Oi gente, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ter o prazer de dividir um bate-papo gostoso com colegas de profissão que eu admiro muito, então eu vou pedir agora para eles se apresentarem para vocês, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, já ir ativando o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar, tá bom? Eu quero ter o prazer de chamar minha colega de profissão Mona, tudo bem sua linda? Oi gente, tudo bem? Obrigada Thelminha pelo convite, tô muito feliz. Meu nome é Mona Lisa Nunes, eu sou médica, atuo na área de dermatologia e também eu sou influenciadora digital. Então desde o meio da minha graduação em 2014 eu comecei trabalhando na internet e é minha paixão, eu adoro dividir o meu dia a dia, medicina, dicas de dermatologia, tô muito feliz de conversar sobre isso hoje aqui com vocês. Ai que delícia, vai ser um prazer trocar essas experiências como influenciadora e como médica. E quero chamar para conversa também outro lindo que eu sempre admirei e que já seguia nas redes sociais, assim como a Mona, o doutor Fred. Fred, se apresenta para o pessoal. Minha, uma honra para mim estar aqui com vocês, com a Moninha também, que a gente já se conhece, já se curte. Eu sou o Fred Micácio, eu sou médico, eu atuo também na área de dermatologia, porém dermatologia cirúrgica. Também sou digital influência já há alguns anos, desde 2013, 2012, que já atuo no Instagram, fazendo algum alvoroço lá. E venho ficando pelas causas e levantando algumas bandeiras nas quais eu acredito. Ai, gente, que bacana. Gente, a gente vai começar falando justamente sobre isso, sobre o médico e a relação como influenciador. O doutor Drauzio Varela me falou uma frase que me despertou, agora que eu tenho convivido com essa dupla jornada, que é o papel do médico é ser um comunicador. É muito importante a gente se comunicar com os nossos pacientes, estabelecer uma boa relação médico-paciente, que a gente ouve tanto falar disso na faculdade. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês. Qual é o papel do médico como comunicador, na opinião de vocês? Realmente, o médico, tanto ele é um comunicador, como eu ainda amplio um pouquinho, ele é um educador. Então, a função, o médico não está ali para ditar regras para o paciente, ele está para mostrar caminhos, para ensinar e mostrar propostas. Realmente, se o médico não tiver a habilidade de se comunicar, de transmitir, de ter um diálogo, a base da medicina já está comprometida, que é a relação médico-paciente, a anamnese. Então, é extremamente importante que o médico aprenda, evolua essa questão da comunicação. Como você falou, é estabelecida uma relação médico-paciente também ali. A gente não deixa de ser médico porque nós estamos expostos de uma maneira diferente. A gente continua exercendo o papel de médico, porém, numa área onde quase ninguém está. Então, nós somos médicos, influenciadores e pioneiros nisso. Produzir conteúdo é difícil, dá trabalho, leva tempo. E nós somos médicos para além da internet. Nós continuamos dando nosso plantão, nosso consultório, continua tudo lá. Totalmente. Todo mundo. Só que a gente chega a casa, ainda tem que dar conta de um monte de seguidores que admiram a gente. A gente entende isso e precisamos dar essa resposta, dar esse feedback, fazer essa relação. Então, nós estamos sendo médicos para além desse consultório, para além do nosso plantão. Com certeza. Eu acho que é uma soma. Ainda mais no mundo em que nós vivemos, onde a tecnologia é uma grande aliada, uma grande ferramenta. E hoje em dia, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso à internet ainda, mas grande parte das pessoas têm e buscam a internet para poder compartilhar suas experiências. Então, eu acho que sim, a medicina acaba se inserindo muito bem nisso. Só que aí, gente, eu não sei se vocês percebem isso, mas a gente tem que ter um cuidado, né? Porque o médico sempre tem essa responsabilidade de passar informação baseada em evidências, né? Baseado em pesquisa científica, sempre com um embasamento muito sólido. Vocês sentem isso também? Sim. Nossa, demais. É só o fato de você ser médico já te coloca numa posição de pessoa que merece ser ouvida. E quando a gente está falando sobre centenas de seguidores, sobre milhares de seguidores, nós estamos falando sobre uma responsa que é ainda muito maior. Eu sinto essa responsabilidade desde quando eu ainda era estudante. Eu comecei no YouTube quando eu ainda estava no meio da faculdade e eu já tinha, por ser estudante, eu já sentia que o que eu falava em relação à beleza, alguma dica, era levado com peso, né? Com a responsabilidade muito maior do que eu costumava ver nas outras influenciadoras que falavam da mesma coisa que eu. Até hoje, eu tenho uma certa dificuldade em fazer conteúdo muito espontâneo. Eu acredito porque inconscientemente tu fala alguma coisa errada ou odeia entender alguma coisa errada, passe uma mensagem negativa. Depois de um tempo eu fui ficando mais tranquila, né? Relaxando em relação a isso. Entendendo também que somos médicos sim, estudamos muito sim, mas somos seres humanos, não somos dono da verdade. E entender isso foi um processo, mas que me deu mais amor ainda pelo que eu faço. Com certeza, Mona. Eu também sinto essa preocupação. Tá vendo, gente, pra vocês terem a noção do tamanho do cuidado e do amor que a gente tem quando a gente prepara cada material. Ainda mais na minha especialidade, anestesia, que tem uma série de mitos, uma coisa ali, um monte de dúvidas. As pessoas têm muito medo ainda. Então, todas as vezes que eu me coloco ali pra esclarecer algumas dúvidas, sempre são com o maior cuidado. Então, eu também sinto essa preocupação. Agora, traçando aqui uma linha do tempo nessa pauta de médico como influenciador, Eu tenho pra mim que essa onda, né, dentro da medicina associada às redes sociais, começou mais ou menos com os estudantes mesmo, né? Os estudantes, o pessoal ali querendo compartilhar. Até que os próprios médicos começaram a utilizar como ferramenta também. E isso foi crescendo. Isso, assim, a percepção que eu tinha antes da pandemia. Com a pandemia, porque, gente, eu tava num confinamento, quando eu entrei, a telemedicina ainda era uma discussão dentro do Conselho Federal de Medicina, apoiada por alguns e por outros, ainda tinha um debate. Quando eu saio, a telemedicina tá em alta, assim, é a palavra do momento. Vocês sentiram isso também? O que vocês acham disso? Eu sempre fui muito, muito adepto. Eu acho que a nossa geração, ela vem muito aberta pra esse tipo de tecnologia. Nem toda área vai conseguir atuar, mas a gente vê que, de uma maneira muito diferente, mas a radiologia já pratica a telemedicina há muito tempo. Sim, há muito tempo. Há muito tempo. Quantos colegas das nossas rádios nós temos que ficam de casa laudando os exames do hospital? E você, Mona, como é que tem sido a experiência com telemedicina? Eu tô, assim, completamente apaixonada. Eu comecei bem no início mesmo, até conversei com o Fred, o pessoal, falei, gente, eu vou fazer, vamos ver no que é que vai dar. E aí, quando deu o boom da telemedicina, me deu aquele clique. Eu, gente, eu vou poder atender o pessoal do Brasil inteiro. E aí, pesquisei, né, bastante, mas em marco ainda tava muito artesanal o negócio. A gente não sabia como fazer direito, né, que plataformas usar. E aí, fui aprendendo junto com o pessoal, com os médicos, começaram a ter atualizações do CFM. Fui aprendendo e hoje eu vejo que é uma plataforma, um modo de atender o paciente muito maravilhosa, que pode ser complementar à medicina convencional, né? Gente, agora eu quero partir pra um outro tópico muito importante, que tenho certeza que a galera tá muito curiosa pra saber, que é um pouquinho da nossa formação. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho como é que foi a formação de vocês, a escolha pela especialidade, a dermatologia, que é, gente, vou falar aqui, tá? Uma das especialidades mais concorridas da medicina. Então, eu queria que eles falassem um pouquinho da experiência deles. Eu amo dermatologia desde a faculdade de medicina. Eu tinha muita dúvida entre dermatologia e cirurgia plástica. Depois de muito pensar, muito calcular, eu vi que, pelo meu segundo trabalho com as redes sociais, que eu levo muito a sério, eu vejo como uma profissão, sim, uma segunda profissão, eu vi que eu conseguiria exercer melhor as duas coisas, sendo o dermato. A dermatologia pra pele negra, pra o público vegano, é uma área que ainda tem muito a crescer e eu poderia acrescentar nessa área também. E aí, escolhi a dermatologia. E eu amo, sou completamente apaixonada. Eu sempre tive muita aptidão cirúrgica. Eu sempre fui muito boa com as mãos, com as coisas minuciosas e tal. Então, assim, eu achava que eu ia ser do rolê da plástica, da cirurgia, otorrino. Eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse operar as pessoas. Porém, o rolê da cirurgia plástica, gente, eu vou te dizer, me desanimou muito. Sabe, os cinco anos... Cinco, seis anos, né? Então, eu optei pela dermato. Meu marido, ele é dentista e ele já fazia, né? Começo a fazer a harmonização facial. Na época, eu comecei a me encantar por aquilo também. Falei assim, opa, tem um negócio aí que eu gosto aí. E aí que eu fui entender que dentro da dermatologia existia a cirurgia dermatológica. Quando eu descobri isso, eu me falei assim, nossa, cheguei no lugar que eu queria. Posso operar? Posso fazer um pouco da clínica que eu gosto também? Vou poder trabalhar junto com o meu marido e tudo mais? Então, assim, foi um encontro no finalzinho do finalzinho do segundo tempo, assim. Bati o martelo logo depois da formatura. Eu só fui também me apaixonar por anestesia depois de formada, que eu consegui entender que eu ia conseguir unir um lado amplo da medicina, porque a gente tem que saber um pouquinho de cada item, assim, desde criança até idoso, gestante, neuro, pneumo, cardio, de tudo um pouco. E também unir com o procedimento. E foi assim que eu escolhi também. E é muito bom, né? Que a gente acaba unindo, né? Gente, agora eu queria entrar num campo que não tem como. Nós três aqui, médicos, muito bem realizados com a nossa profissão, mas a gente não pode deixar de falar um pouco do quanto é... O nosso curso ainda não é inclusivo, né? A gente ainda não tem inclusão social. E quanto ainda é baixo o número de pessoas negras nas faculdades de medicina. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre essa experiência. Quantos médicos negros mais vocês conhecem? Porque eu, infelizmente, não conheço tantos. E eu tenho falado muito sobre isso, né? E mais do que pontuar isso, é sempre a gente debater um pouquinho quais são as consequências disso, né? De um racismo estrutural que a gente tem no nosso país e que acaba interferindo nas universidades, no mercado de trabalho, também de outras profissões. Então, como é que foi pra vocês o fato de ser médico negro na faculdade, na formação de vocês? Quando eu me tornei publicamente conhecido, foi através disso, né? Foi através de um post que eu fiz. Eu lembro. Você lembra, Tôminha? Foi uma senhora de 74 anos que ela nunca havia sido atendida, nem visto um médico negro na vida dela. Eu trabalhava no SUS nessa época, ainda trabalho, e era um ambulatório geral, assim. E aí ela veio me trazer o neto dela, que, na verdade, a consulta era pra ele, né? E ele tinha 9 anos na época. E aí ela já aproveitou a consulta também, já foi atendida por mim. E aí, no final, ela falou assim, doutor, posso tirar um retrato com o senhor? Eu lembro disso, porque retrato é muito coisa de vó, né, gente? Retrato, né? E aí eu lembro dela falando isso, assim, eu falei assim, claro, claro, minha linda. E aí eu dei meu próprio telefone pro netinho dela, e ela falou assim, doutor, coloca lá na internet, porque a minha neta, ela tem a internet. E aí essa foto viralizou, porque eu coloquei assim como legenda, essa é dona Eunice, e no auge dos seus 74 anos, é a primeira vez que ela é atendida por um médico negro. E você? Por quantos médicos negros já foi atendido na sua vida? Então eu gerei um questionamento para a sociedade, de uma maneira assim, nossa, realmente, por quantos? A grande maioria, a maioria esmagadora, falou, nenhum, nenhum, nunca vi, além de você, nenhum, nunca tive contato e tal. E eu falei, eu também não. Eu mesmo, eu sendo negro e médico, eu também nunca fui atendido por um médico negro. Conheço outros médicos negros, mas eu nunca tive essa surpresa, essa grata surpresa. Mas ao mesmo tempo, me traz um pouco de alegria, esse fato, porque dona Eunice precisou levar sete décadas para poder ver um médico preto. e já o neto dela, antes de completar a primeira década, ele tinha nove anos, ele já viu, ele pode falar, eu quero ser um médico como esse moço é, que ele tem a mesma cor que eu, eu posso ser médico tanto quanto ele. Eu não tive essa referência, acredito que vocês também não tiveram, com esses médicos e médicas negros. E isso só se agrava, mais ainda, quando a gente está falando sobre a faculdade de medicina. Já é difícil numa graduação qualquer. Nós estamos falando sobre uma minoria da minoria da minoria. Na minha sala, nós éramos uma exceção, porque nós tínhamos dois na minha sala. De quase 80 alunos, nós éramos dois alunos negros. E aí, quando eu estava no quarto ano, entrou no primeiro período uma menina negra. E aí, éramos três, os três negros daquela faculdade inteira, de uma universidade inteira. Então, assim, a medicina vem hoje, e isso aqui que está acontecendo hoje é um fato inédito. Três médicos negros, sabe? Bem estabelecidos. Então, assim, isso é um retrato que o Brasil vai precisar se acostumar, porque nós não vamos mais baixar a cabeça. Lugar de negro é onde ele quiser estar, não aonde disseram para ele ficar. O meu caso é um pouco diferente e completamente semelhante, ao mesmo tempo, da história do Fred, porque vivemos realidades semelhantes. Toda pessoa negra, tem várias coisas que se identificam. Então, eu fui a única médica negra da minha turma, numa universidade federal no Nordeste, após o sistema de cotas. Mas, eu fui o menininho de sete anos. Eu tive um referencial de médicos pretos na minha infância. que era um casal de amigos dos meus pais, da igreja dos meus pais. Era um casal de médicos negros. Ele era cardiologista. Que legal! E ela gineco. E eu cresci com esse referencial. Demorou anos para eu perceber que provavelmente foi dessa representatividade muito sutil que eu decidi ser médica. Eu decidi medicina muito cedo, e eu nunca mudei de ideia. Eu sempre falava, eu vou ser médica, eu vou ser médica, eu vou ser médica. Mas hoje, mais madura, eu consigo olhar para o meu passado e ver como era incrível aqueles dois, sabe? Aquele casal. Eu fui, eu sou um exemplo do que você, Fred, pode ter mudado na vida daquela criança de sete anos. No meu caso, eu não tive referência alguma. E eu, como acho que muitos estudantes de medicina negros, me sentia assim, eu fugi as estatísticas e agora como é que eu vou fazer para sobreviver? E é por isso que é importante a gente ter essa troca de experiências, porque enquanto a faculdade não for inclusiva, são necessárias políticas afirmativas para ter mais inclusão nas universidades, para diminuir essa desigualdade dentro das universidades. E não só isso, é muito importante também se preocupar com a trajetória daquele aluno, porque é um curso de seis anos. em seis anos, muita coisa acontece na vida das pessoas. E assim, nessa pandemia, a quantidade de pessoas que têm trazido histórias para mim de que perderam a renda e estão com medo de perder a universidade, a quantidade de profissionais que a gente vai deixar de ter, profissionais maravilhosos, se a gente não olhar e não falar por essas pessoas. A gente está meio que servindo como sendo o porta-voz mesmo dessas pessoas. Chega a emocionar, me emocionar mesmo de conversar aqui com dois colegas, cada um com a sua história, mas sempre tendo ali os pontos de encontro, de identificação. Imagina quantas pessoas não estão nos assistindo agora e também estão se identificando, seja no sonho de acessar uma universidade ou porque já estão cursando. Então, é muito importante a gente falar e levantar esses questionamentos para que a gente vá mudando essa desigualdade que ninguém aguenta mais. A gente precisa de referência, gente, cada vez mais. falando com o meu marido, que é um homem branco, sentado na beira-mar, assim, eu comecei a contemplar, assim, as pessoas. Isso aí foi num tempo pré-pandemia, onde as pessoas iam para a rua. Estou aqui observando nessa praia inteira quantas pessoas negras têm. Aí ele falou assim, é, mas tem uma ali e tal. Tipo, umas quatro ou cinco pessoas. Eu falei assim, pois é, dessas quatro ou cinco pessoas, quantas estão curtindo a praia? Nenhuma. Tinha um homem só curtindo a praia. Todos os outros estavam trabalhando, vendendo bijuteria, vendendo salgadinho, vendendo alguma coisa, limpando mesa, alugando barraca. Então, assim, nós precisamos olhar para os lugares e não apenas observar se tem pessoas negras ou não ali. mas aonde elas estão? Em quais funções elas estão? Será que elas estão usufruindo daquele lugar ou elas estão fazendo aquele lugar acontecer? É, exatamente. O que você fez foi praticar empatia. Então, é por isso que a gente tem falado cada vez mais, porque a gente precisa ter acesso e oportunidades que não sejam estabelecidas pela cor da nossa pele. Então, agora eu queria finalizar com vocês me dando dicas. é possível, então, ser médico e influenciador, né? Já chegamos a essa conclusão. Eu queria umas dicas, agora que eu estou começando nesse meio de influenciador que exige muita responsabilidade. Quais as dicas e as suas conclusões aí, Mona e Fred, para a gente encerrar o nosso vídeo? A gente fala muito de conteúdo com propósito, eu realmente acredito isso. Tenha em mente o que é que você quer transmitir. É entreter? É informar? fazer um pouco dos dois? Precisa de uma renúncia para produzir conteúdo. Você vai ter que tirar um tempinho para fazer aquilo ali. Não ache que não dá trabalho porque dá sim. A dica que funcionou para mim é parar um momento para produzir algum tipo de conteúdo. Então, não tenha medo, informe. Todo mundo tem uma mensagem importante para passar para o mundo. A Mona, ela é um orgulho, assim, né? Você vê que eu indico o Instagram da Mona para poder as pessoas pegarem conteúdo porque no meu não vai ter conteúdo, gente. Não vai ter conteúdo. Claro que tem, amigo. Não, mas assim, olha, dica de hipermato. As pessoas entram no meu conteúdo e vão me ver de sunga, vão me ver jogando, vão me ver malhando. É o perfil do meu Instagram, da minha rede social, isso é uma coisa bem pessoal. Então, inclusive a medicina. Nessa época de pandemia, eu postei mais conteúdo sobre medicina. Mas o que eu acho que funcionou muito comigo é por causa da minha espontaneidade. Ao contrário da Mona, eu programo pouco. Eu vou indo pelo que o meu coração vai falando naquela hora e compartilho muito sobre a minha vida, sobre o que eu aprendi. é muito mais o Instagram do Fred Nicasso do que o do doutor Fred Nicasso. E uma coisa que o AD Júnior me fala muito, ele fala assim, amigo, você é tão necessário porque você apenas existe. Você é aquilo que as pessoas falam que é possível ser. Então, quando eu entendi isso, que eu sou meu próprio conteúdo, eu passei a ficar mais mais relaxado e a conseguir realmente produzir conteúdo que só eu posso produzir por aí. Vocês são necessários. Eu já estou aqui com as dicas super anotadas. Gente, sigam o doutor Fred, doutora Mona Lisa nas redes sociais. A gente vai ter entretenimento, conteúdo, med case, todas as dicas. E é isso. A gente vai se somando e se ajudando e crescendo juntos. gente, eu gostaria de agradecer imensamente. Eu amei o papo, foi uma delícia. Agradecer imensamente vocês terem aqui compartilhado as experiências comigo e com as pessoas do canal. Gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, deixarem aí os comentários, se gostaram, se não gostaram. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Continuem brilhando. continuaremos exercendo nossa função de médicos e comunicadores, influenciando as pessoas de forma positiva. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima semana. Tchau. Tô bonita? Tô linda. Arruma um pouco o cabelo. O que você quer que eu faça lá? Arruma esse cabelo aí que tá bagunçado. O que é isso? Ai, não acredito! Gente! Que emoção! Ele tá preocupado que eu tô gritando. A mamãe tá gritando de alegria. Olha, meu amor. Gente! É a placa de 100 mil inscritos no canal! Ai, que lindo! Que felicidade! Obrigada, gente! Foram vocês que me ajudaram a conquistar presente pra Thelminha pelos 100 mil inscritos no YouTube. Ai, olha do espelho, é coisa chique. que eu tô gritando. Obrigado.